Primeiro gameplay, primeiro review do canal! Eu tava muito ansioso por isso. Tava esperando, esperei por esse momento por anos, finalmente consegui. E vai ser agora. E eu sei que você, gamer hardcore, deve estar esperando um jogo com tiro. Eu podia ter escolhido, sei lá, Jedi Survivor também, ou Zelda, ou Diablo. Mas não. Resolvi fazer algo diferente para o meu primeiro gameplay com o primeiro review. Eu quis escolher um jogo que atendesse três critérios. Critério número um. Tinha que ser um jogo brasileiro, desenvolvido por brasileiros. Critério número dois. Faixa etária livre, o jogo que todo mundo pudesse jogar. Critério número três. Um jogo que tivesse um hamster andando sobre trilhos. E vejam só, encontrei aleatoriamente, assim, Hamster on Rails. Jogo desenvolvido no Brasil pela Virtual Arts, que é uma empresa brasileira, e publicado pela DX Gameworks, que é outra empresa brasileira. Quero muito que o canal ajude a divulgar os jogos do Brasil, ajude a fortalecer o mercado nacional, gere emprego, tem muita ideia boa por aí, e muita gente talentosa por aí. Esse canal aqui será um espaço para os games do Brasil. Como é o jogo, eu vou fazer o gameplay, então calma. Vou fazer o gameplay daqui a pouquinho, mas antes eu queria dar um pouco de contexto pra vocês. Hamster on Rails é um quebra-cabeça. O pessoal que curte quebra-cabeça vai amar. O pessoal que curte sudoku vai gostar. É um jogo que desafia seu cérebro. Na historinha do jogo, o Hamster Rei manda a gente sair pelo mundo pra coletar minério. Então o objetivo do jogo é construir um trilho, pra que você pegue os itens ali do mapa e depois consiga sair da fase. Pra isso, você vai ter um número determinado de peças. Começa super fácil, você jogando aqui, largadão, falando, ai, tá muito fácil. Aí fase 5, aí fase 10, aí começa a ficar complicado. Não se iluda com a fofura do Hamster, ele é muito fofinho mesmo. Com as fases coloridinhas, bem desenhadas. Com o áudio caprichado, bem escolhido. Não se iluda com a trilha, que é super agradável. É um jogo gostoso, mas de repente ele te desafia. É danado o Hamster. Sabe que o jogo foi levado pra GDC, pra Game Developers Conference, que é em San Francisco, nos Estados Unidos. É a maior feira de desenvolvedores do mundo. E o Hamster on Rails, o jogo brasileiro, ganhou Best in Play 2023. E você não ouviu falar disso em lugar nenhum. Cara, deveria estar no Jornal Nacional. Sério, é muito importante ganhar o Best in Play. E ninguém falou nada. Então esse canal aqui vai dar moral pros jogos brasileiros. Chega de falar, bora jogar. Ah não, peraí, uma última coisa. O pessoal da DX Gameworks disse o seguinte pra mim. Se eles atingirem 10 mil wishlists, quer dizer, se 10 mil pessoas colocarem esse jogo na lista de desejos, eles vão doar 5 mil reais pro Graak. Se atingir depois mais 10 mil wishlists, mais 5 mil pro Graak. E no final de tudo, lá no lucro, 5% vai também pro grupo de apoio à criança com câncer, o Graak. O jogo será lançado muito em breve. Então se você tá assistindo esse vídeo hoje, no dia que eu postei, o jogo ainda será lançado. Se você tá assistindo num ponto do futuro, pô, legal, compra aí então. Como é que tá o dólar aí? O jogo vai sair pra PC, depois Switch, vai sair pra Xbox e pra Playstation também. E se você ficou com vontade de jogar, mas nunca jogou videogame no PC e fala, cara, eu quero jogar, mas o que eu faço? Calma que no final do vídeo eu explico como você faz pra instalar o Homestead on Rails no seu computador. Agora sim! Gameplay, bora jogar! E aí chegamos no nível 11. E aí começou a complicar. Eu acho que nesse caso aqui, a gente tem que começar olhando tudo que tá no tabuleiro, né? Tem a chave, tem a ferramenta aqui, o minério, e ver, já eliminar, aquilo que a gente sabe é que assim, tem que ser essa peça aqui, como se fosse um sudoku. Então, por exemplo, aqui, aqui tem que ser peça, tem que ser peça redonda, né? De curva. A do minério ali também, então a gente vai por eliminação. Aqui, nessa saída, pelo menos duas aqui tem que ser retas, não tem outra alternativa. Aqui o tabuleiro, se você for olhar, só tem, só tem uma coisinha, então só pode ser a reta aqui. Aqui já pode fazer curva, ou pode continuar reto aqui pra ele descer, ou vir por aqui. Então a gente tem que tirar o hamster daqui, ele tem que pegar o minério, ele tem que pegar a ferramenta, ele tem que entregar a ferramenta pro amiguinho dele, pegar a chave, e sair. Bom, vamos tentar o primeiro caminho, vamos ver se é aqui. Ixi, acabaram as curvas, eu não tenho mais curva. Eu gastei todas as curvas. O problema é aqui, né? É aqui no meio, né? O problema é aqui, perto do cogumelo. Sobraram duas peças de cruzamento, então eu tô usando o cruzamento a menos, é algum lugar aqui. Sim, você deve ter pensado, um cruzamento aqui, uma reta aqui. Então ele passa, quando ele descer ele passa, pega o minério e vem pra cá. Aí vai ter que ter um outro cruzamento aqui pra ele, aí ele vem, vai fazer o contrário caminho, pega a ferramenta, aqui tem que ser reto, pra ele subir. E essas duas aqui a gente destrói, sobraram duas, ganhamos duas. Beleza, então ele sobe, pega a chave, entrega a ferramenta. E aí agora é a chegada, é o final. Vai dar, hein? Fez a curva aqui. Ups. Agora tá faltando reto pra cá. Deu errado. Caraca. Difícil isso. É aqui. Na verdade estão faltando duas peças retas que a gente gastou a mais em algum lugar. Onde é que tá essa peça reta a mais? A gente tá usando duas retas a mais em algum lugar. Ó o bebê tigre. Será que a descida aqui é mais curta? Vamos ver. Será? Não, não é. Não é possível. Não, não dá. Será que a descida é mais curta? Uma, duas, três. Quatro. Será que é isso? Ah, molecão. Era isso. Olha, a descida por aqui é mais curta do que por ali. Duas pecinhas mais curtas. Nossa. Eu tô me sentindo muito inteligente, então. Vai, hamster. Velocidade 2. Vamos ver se vai dar certo. Desceu. Fez a curva. Aí, garotinho. Aí, meu amigo. Vai. Sobe ali. Pega a chave. Entrega pro amiguinho. E passamos. E passamos. Nível 12. Nossa. O cara ferrou. Ai, ai, ai. Bom. Vamos começar pelo fácil. Ele tem que primeiro pegar isso aqui. Mas ele tem que começar por ali. Então ali é curva certeza. Ah, lógico. Uh. Burro. Claro. É só botar uma peça de altura aqui. Eu tava tão fissurado das outras fases de usar a peça de altura só pra botar a rampa. Lógico que não. Eu posso corrigir a altura sim. Uh. Lógico. Eita, não deu certo. Será que é? Ah, é essa aqui, ó. Então o caminho, na verdade, é por aqui. É reto. Agora sim. Sai pela direita. Pega o minério. Pega o minério e desce por aqui. Então agora eu preciso saber se eu pego a chave primeiro. Se eu vou pra cá pegar a chave primeiro. Ou se eu pego o baú primeiro. Já vamos fazer... Eu vou fazer o caminho de volta já pra garantir quais peças vão sobrar pra mim, né? Isso é uma tática desse jogo. Você pode começar também de trás pra frente. Tentar pegar a saída e ir montando pra você já ir garantindo o uso de umas peças ali pra elas não sobrarem depois. Aqui tá certo esse caminho. Aqui não tem por onde vir. Não tem por onde terminar. Então vou gastar as peças aqui. Esse final aqui me parece certo. Não tem outra alternativa. Não tem por onde ir. Isso aqui é pra enganar a gente, ó. Então o nosso problema tá em algum lugar aqui. Nesse caminho. Será? Tem uma subida... Hum... Olha aqui, ó. Aqui tem um jeito de subir, hein? Só se eu subir... Será que vamos tentar subir por ali? Ver o que acontece? Aí eu tentativa e erro. Vamos destruir tudo isso. É, até... Esse caminho da saída até aqui me parece... Ok. Será que é aqui o problema? Será que é aqui o problema? Vamos tentar ver se é aqui. Se é essa descida o problema. Eu acho que era aqui o problema, hein? Acho que eu tava usando peça a mais ali. Eu tava usando peça a mais ali, hein? Era aqui, cara. Eu usei peça a mais aqui. Agora tem três de subida, hein? Era aqui, ó. Era aqui. Tem que se reinventar no jogo. Você vai trocando. Mas era isso. Então agora sobraram três coisas de subida. Se tem três de subida, eu vou usar uma, duas, três de subida aqui com uma, duas, três retas aqui. Pronto, ó. Agora tudo que eu preciso aqui, ó. Me empolguei. Me empolguei errado. Ele tem que subir. É aqui o problema, então. Aqui tem algum problema. É aqui. Eu vou primeiro garantir essa. Então, essa é subida. Subiu, subiu. Pronto. Não tem outro jeito. Ali é a subida. Será que essa via não era tão inútil? Será que é aqui? Só se for isso. Só se aquela via não era tão... Aquela via não era inútil, não. Eu coloco um aqui. Uma curvinha. Eu vou precisar de outra curva, né? Uma curva pra cá. Aí faz assim. Desceu. Não, não desceu. Três. Um, dois, três. Aí eu tenho que destruir esse. Aí eu coloco aqui. Curva pra cá. Subida aqui. Ah, não acredito. E uma reta. P.I. Vai, rato. Lá vai ele. Deu certo. Cara, tava lá no começo o problema. Pegamos a chave. Lá vai ele. Subiu. Pegou o skin. Vamos ver se é fofa. Essa aqui. Como é tão? Deixa eu ver se fica bonitinho. Fica. Ó, um tigre. Vou botar em homenagem à minha filha. Bebê tigre. Gostei. Tá aprovado. E eu achando aquela, falando essa via inútil pra nós, não serve pra nada. Ela era, era ela que eu precisava usar. E passamos. Isso é um hamster do trilho. Hamster on rails. Ó, e passei pra décima terceira fase. Eu nem arranhei o começo do jogo. São 64 níveis. Por enquanto. 64. Vai ter muita coisa. O jogo muda. Você destrava um monte de recursos. Tem muito pra fazer ainda. Pra você que se interessou pelo jogo, mas nunca jogou PC na sua vida e você quer instalar esse jogo no seu computador, porque esse jogo roda leve, tá? Um jogo super fácil. Qualquer computador roda. Vamos lá que eu vou te explicar. Você vai digitar Steam. Assim, ó. S-T-A-M no Google. Aí você vai abrir o link. Vai aqui em cima. Baixa o aplicativo. Instala o aplicativo no seu computador. Esse íconezinho aqui vai aparecer. É a loja online. É a Steam. Você abre. Vai no campo de busca. Digita Hamster on Rails. Quando abrir a página do jogo, você vai até lá embaixo. E coloca na sua wishlist ou cumpra o jogo pra você quando ele estiver disponível. E aí, se você já manja, eu coloquei o link para o jogo pinado aqui nos comentários. Você vai se divertir, ajudar a cena brasileira de games e ainda ajudar o Graak. Hamster on Rails. Quer mais o quê? E aí, se você vai se divertir, 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 você